Qualita, você não falou que ia colocar farinhada branca, que você ia fazer os caralhos vermelho mosaico de asa branca? Pois é, eu falei, mas eu mudei de ideia. Eu tô aqui pra te falar isso, pra te mostrar isso. Seguinte, começou aqui a hora de eu individualizar os filhotes, separar os filhotes, tirar os filhotes dos pais e colocar nas voadeiras. Aí eu comecei com a Cat, falei, Cat, não vou ficar fazendo duas farinhadas não, vou fazer uma farinhada só. E aí, tô aqui, como você tá aí, pra poder acompanhar a minha criação, tô aqui pra te falar, mudei de ideia, tá? Chega, não vou fazer asa branca não. E aí, o seguinte, coloquei o carofil, o corante, na farinhada e coloquei tanto na seca. Porque é o seguinte, ano passado eu não colocava o carofil na farinhada seca, colocava só na farinhada úmida, né? Colocava só na farinhada umedestida pros pássaros. Só que esse ano eu quero criar com mais zelo, né? Eu quero que os meus pássaros apresentem o máximo do potencial do vermelho deles, né? Do lipocromo deles. Então, por isso que eu coloquei tanto, a Cat tava aqui agora colocando a farinhada seca. Então, tanto na farinhada seca, quanto na farinhada úmida, agora vai o carofil, tá? E aí, aquela proporção de 5 gramas por quilo. Eu mantive a proporção de 5 gramas por quilo. O que eu tô colocando aqui na farinhada pra eles? Vou dar uma passada aqui hoje, mostrar os passos pra vocês, né? Como que tá aqui a criação. Ali já tem um monte de fêmea que já botou, né? Da criação ama, um monte já botou. Então, eu vou falar com vocês. Vocês vão acompanhando isso aí. E aí, o seguinte. É a mesma farinhada, né? A farinhada do vídeo passado, vocês viram aí. A gente preparando essa farinhada. E aqui, a diferença é que tem semente. Tem um pouquinho de semente. Eu coloco a mistura de semente. Com alpins, ticousa, níger, navão, minhaça, aveia. Aí, eu coloco um pouquinho de mistura de sementes ali. Pra poder ficar mais palatável. Os passos têm contato com a semente. Uma coisa que eu tenho... Que eu tô pensando seriamente em fazer, tá? Agora que eu vi que... Vou dar uma passada ali. Mostrar o que que tá acontecendo com aquela semea. Mas depois, eu falo qual que é... O que que eu tô pensando aqui desse... Nos vermelho mosaico, tá? Enquanto isso, já dá o seu like aí. Clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E ativa o sininho pra receber as notificações. E segue lá no Instagram também. Arroba Canário Qualitar. Aqui, ó. Seguinte. Já ouviu falar em Viagra pros canários? Pois é. Agora a gente tem o Viagra dos canários. Tô testando. A Angel Cal me mandou esse produto aqui. E eu vou premiar algumas pessoas, tá joia? Lá do clube. Se você faz parte do clube. Eles me mandaram alguns. Então, eu vou mandar pra algumas pessoas do clube. É basta que esteja com a anuidade um dia lá no clube. E aí, eu vou depois, no próximo vídeo, eu vou explicar como que eu vou fazer. Pra dar pra presentear o pessoal do clube com esse produto aqui. Tá bom? Esse produto aqui é um potencializador. Ele potencializa a reprodução. Depois eu vou fazer um vídeo específico falando sobre ele. Explicando sobre ele, tá joia? Mas aí, você pode pesquisar também. Lá no site do Angel Cal. Se você quiser já entrar lá e pesquisar. Tá joia? Nas redes sociais do Angel Cal. Pode pesquisar lá. Você vai ver sobre esse produto. Aqui, o seguinte. Aqui, deixa eu ir trocar. Ah, eu vou pedir. Daqui a pouco. Aqui, o seguinte. Essa aqui, tava cagando o ninho. Então, nada, né? Essa aqui, nada. Aqui, já botou. Aqui, tá pra botar. Ali, nada. Aqui, também não. Aqui, já botou. Ó, tá com cinco ovos. Deixa eu mostrar pra você. Dá dó, né? Porque, olha pra você ver. A primeira postura da canária, ela é uma filhota. É uma filhotona. Tá reproduzindo pela primeira vez, este ano. Olha pra você. Cinco ovos. Aí, esses cinco ovos não estão galados. Já já não passei macho lá, não. Não passei nenhum macho nessas fêmeas, não. Então, esses ovos aqui estão... Não foram fecundados. Então, esses ovos aqui, eu vou descartá-los depois. E vou passar. Eu tenho anotado. O dia que ela começou a botar. O dia que iniciou o choco. Porque eu vou passar o chilhote daqui pra cá. Então, ali tá com cinco ovos. Essa daqui tá com quatro ovinhos. Aqui não botou ainda. Essa aqui foi a primeira. Cinco ovos também. Dá dó demais, né? O Dr. Marcelo Malu faz isso aqui. Ele vai ficar doido. Cinco ovos também. Aquela de lá tá com quatro. Dá dó. Mas é o... Como eu gosto muito da reprodução em si... É que tem quatro. Essa aqui tem quatro. Dá dó, né? Como eu gosto... Eu tava falando. Como eu gosto muito da reprodução em si... Então, dá dó você ver as fêmeas aqui botando sem... Sem o machinho. Mas, paciência. Elas vão cumprir a função delas. Essa aqui começou a botar também. Tá com o ovinho. Isso. Então, eu já tenho essas fêmeas botando. Várias outras estão puxando o ninho. Pelo que eu tô vendo aqui, só duas. Só essa. E essa aqui que não tão fazendo o ninho ainda. Tão cagando o ninho ainda. Então, provavelmente não vão botar por agora. Ah, vai demorar elas. Vão demorar um pouquinho mais, né? Sempre no tempo delas. E o seguinte. Elas continuam recebendo aqui a semente. Já estão bem ambientadas. Bem adaptadas. A farinhada que eu ofereço pra elas. Olha pra você ver. Olha o potinho. O potinho vazio. Tá vendo? A gente não colocou a farinhada aqui ainda não. Aqui, acho que a prova é colocar a farinhada. Aqui, ó. Vazio. Então, elas já estão comendo. Deixa eu mostrar pra você aqui. Deixa eu mostrar uma aqui já. Porque elas... Deixa eu ver uma aqui. Aqui, ó. Aqui sobrou um pouquinho. Então, elas estão recebendo a mesma farinhada. Farinhada com o corante. Tá vendo? Tá vendo que tá vermelhinho? Pois é. Elas estão recebendo. Tá vendo? São só um pozinho as casquinhas de semente. Então, elas já estão alimentando bem. E estão pegando já aí. Esses canários aqui. Essas cores, né? São cores... Essa aqui é uma cor sem patô. Esses pássaros aqui. O Dr. Marcelo Malucho queria canários sem patô. Então, esses aqui, o corante pra eles é amarelo. Aquilo que eu expliquei pra vocês no último vídeo. Aí o Cláudio, quando a gente falou, começou no último vídeo. Porém, lembre-se que a função desses pássaros aqui é cuidar do silhote vermelho mosaico. Então, como eu quero... Já na papinha agora também, que eu tô oferecendo pros silhotes aqui, já tem o corante. Tá? Então, já tem o corante também na papinha. Então, os silhotes aqui também vão receber. Estão recebendo já o corante na papinha. Então, elas vão receber aqui a farinhada úmida com o corante pra tratar dos silhotes. Aqui também, eu vou passar lá, tá vendo? Elas comendo. Elas já estão pegando bem a farinhada, tanto a seca quanto a usa. Elas já se adaptaram bem. Pense o seguinte. Que nenhuma delas entrou em muda de penas. Por que que nenhuma delas entrou em muda de penas? Mesmo trocando o tratador, trocando a alimentação, trocando o ambiente, a gaiola. Por que que nenhuma delas entrou em muda de penas? A gente tinha essa coisa, né? Porque é o seguinte. Quando a gente faz as coisas sem conhecimento, a gente acaba... E... Rápido, né? Uma coisa bem... De maneira bruta. A gente faz essas alterações de maneira bruta. Os pássaros sentem muito mais. Então, o que que eu fiz questão de fazer? Fiz questão de deixar a mistura de sementes. Por quê? Enquanto elas iam se adaptando a farinhada, tanto a seca quanto a úmida, elas estavam recebendo aqui a mistura de sementes. A areia, o grite mineral que elas têm costume. A água ali, lá elas recebem no potinho. Então, aqui também estava fácil pra elas pegar. Então, assim, a transição foi feita respeitando o momento delas. Sempre respeitando o momento delas. Deixei elas um pouco se adaptando pra gaiola. Tem todos esses vídeos aqui no canal. Mostrei ela depois que eu coloquei o material, que eu coloquei o linho. Então, tudo isso. Sempre respeitando a transição delas. Então, nenhuma delas entrou em muda. Já estão aprontando. A grande maioria já está aprontando. E aí elas também vão receber o corante. Elas vão ficar vermelhas? Não, elas não vão ficar vermelhas. Elas podem ficar manchadas. Uma pena ou outra que cair, vai colorir depois de vermelho. Elas vão ficar manchadas de vermelho. Mas não ficam na mesma tonalidade dessas fêmeas aqui de vermelho mosaico. Tá joia? E aí, o que eu estava pensando em fazer? Estou pensando seriamente em deixar como esses pássaros aqui... A ideia desses pássaros aqui é basicamente só reproduzir. Os machinhos aqui é acasalar com as fêmeas e as fêmeas botar e começar o choco. Botar e começar o choco. Botar e começar o choco. Sempre eu tentando pegar os filhotes e levando para lá, para aquelas fêmeas lá cuidar. É lógico que eu não vou conseguir fazer com todas. Uma ou outra vai ter que tratar dos filhotes. Então, pensando nisso, eu estou pensando seriamente em colocar para esses pássaros aqui a mistura de sementes. Deixar a mistura de sementes para esses pássaros aqui. Por quê? Porque eu preciso que esses pássaros aqui estejam o mais fortalecidos possível. Eu preciso que eles estejam, sejam criados da maneira mais rústica possível. Mas quanto mais forte eu deixar esses pássaros, melhor vai ser. Por quê? Porque as fêmeas vão, provavelmente, elas estando mais saudáveis, mais sadias, mais fortes, elas vão botar mais ovos, elas vão ter mais força e os machinhos a mesma coisa. Eu vou passando os machinhos aqui de uma gaiola para outra e a tendência é que eles estando mais saudáveis, a tendência é que eu consiga aproveitá-los mais. Então, eu estou pensando seriamente em deixar nas gaiolas aqui, tanto a farinhada úmida, a farinhada seca, quanto a mistura de sementes. E a farinhada úmida eu vou colocar um pouquinho só, só para eles terem contato mesmo com a farinhada úmida. Por quê? Eu colocando a mistura de sementes, eles vão comer muito a mistura de sementes. Então, eu vou aumentar o meu consumo aqui de sementes, mas eu vou diminuir a quantidade de farinhada, né? O consumo de farinhada porque eles vão ter aqui a mistura de sementes. Então, por isso que eu vou colocar um pouquinho só de farinhada úmida, para que eles tenham, de fato, só o contato com a farinhada úmida, tá bom? Mas, e também porque eu comecei a oferecer esse produto aqui para eles, né? O Hot Beard, então eu comecei a oferecer para eles o Hot Beard e tal, e o carofil também. Aí, eu quero colocar isso na farinhada úmida. Eu estou colocando isso aqui na farinhada úmida, tá bom? Vou falar de novo depois, eu vou fazer um vídeo especificando pertinho sobre isso aqui. Então, eu estou colocando a farinhada úmida, então eu quero oferecer para todos. tanto para os que estão, os vermelhos mosaicos, né? Que eu quero o filhote deles, quanto para essas fêmeas aqui, para que elas também recebam, né? Um produto que vai potencializar a reprodução delas. Lembrando o seguinte, produto nenhum faz milagre. Nada que eu colocar aqui na farinhada para oferecer para os pássaros faz milagre. Se o pássaro não estiver apto para reproduzir, se o pássaro não estiver saudável, não estiver bem para reproduzir, não vai acontecer nada. Agora, isso aqui vai ajudar a potencializar aquilo que os nossos pássaros já tem de bom, beleza? Lembrando que eu vou fazer, eu vou presentear alguns associados no Clube ABCS, Associação Brasileira dos Criadores do César. Se você não faz parte, manda mensagem no telefone, está na descrição do vídeo aqui. E aí a gente te explica certinho como vai ser fácil para participar com a gente. Eu vou gravar um outro vídeo mostrando para você certinho sobre esse produto, falando sobre esse produto. E o que ele faz, o que ele vai me ajudar aqui na reprodução. Você já conhece a produção de a calça, eu produzo muito bons. Então eu vou gravar um outro vídeo explicando e mostrando como você passa para participar aí do... Eu vou dar de presente, tá já? Eu vou dar pelo menos uns 5 produtos desse aqui de presente para vocês que me acompanham aqui, que estão lá no Clube ABCS, tá já? Eu vou ficando por aqui, um par de abraços. Fica adeus! Fica adeus!